Olá, como vai? Tudo bem? É nóis aqui através e que legal, você aqui, muito bom, gostei. Olha, hoje eu vou continuar a preparação da laje aqui para poder bater o contrapiso, gente. É muito importante fazer isso que eu estou fazendo aqui agora, porque senão com o passar do tempo o contrapiso fica barofo, fica solto da laje. Aí quando a pessoa anda, dá a impressão que a cerâmica está solta, fica balançando, fica fofo. Então é importante fazer essa parte aqui. Isso é para pessoas, né gente, que estão aprendendo agora, para profissionais já sabem disso. Mas segue aí que eu acho que vale a pena. E aí E aí E aí E aí E aí aí essa parte ficou bem limpinho bem caprichado mesmo isso aqui antes de bater um contrapiso gente tem que lavar com bastante água para tirar totalmente essa poeira hein não pode bater contrapiso em cima de laje suja que solta com o tempo quando a massa do contrapiso é uma massa muito grossa não faz muita diferença não mas se for uma massa de uns três centímetros mais ou menos com certeza fica barulho vou começar essa parte aqui ó mas hoje eu não tô bem de saúde não hoje eu tô com a dorzinha de cabeça pressão deve estar alta é chega cabeça doendo muito cabeça doendo muito hoje tô achando que a pressão deve estar muito alta muito alta mesmo não tá normal não tá dando umas tipo de umas fisgada vou lá embaixo tomar remédio caras tomar remédio não que eu já tomei meus remédio eu tenho que ver a minha a pressão mesmo me catar tá normal não o gente um forte abraço com deus tchau tchau até amanhã se eu não tiver dado um derrame nem um avc na minha família todo mundo morre disso então tem que ter cuidado